Música Foi um sucesso, foi um projeto diferente envolvendo os três países da triplice fronteira, Brasil, Paraguai e Argentina. As pessoas puderam participar, perguntar, deram opiniões e a CBF, também com a Comebol, foi muito bem representada aqui. Então, estamos muito felizes e queremos que todo ano tenha esse evento aqui em Foz do Iguaçu e tenho certeza que será um sucesso a cada ano que for feito. Eu sou panadero, sou paraguayo radical na Argentina, há 25 anos que estou aqui. Tenho uma escola de futebol, é o que mais me gusta, e o melhor que me passou na vida é isso. Estou muito agradecido com a Comebol, com o que está fazendo e vou apoiar em tudo o que eu puder, aos jovens que não têm possibilidade de jogar futebol e, bem, de estar na vida. O primeiro lugar foi uma satisfação, gostei bastante. Dentro dessa complexidade que é o futebol, a curiosidade, muitas vezes, dos participantes são muito mais interessantes do que aquilo que eu tenho a oferecer, daquilo que eu tenho a dizer. Essa interagir com os participantes foi muito mais interessante e eu tive essa ideia, essa intenção de satisfazer essa curiosidade deles. Eu participo de vários eventos sobre futebol no país e eu fiquei surpreso com essa promoção aqui da CBF. Eu acho importante demais porque isso permite aos jovens profissionais que estão ingressando agora na carreira ou estão pretendendo trabalhar com futebol que possam ver a complexidade que é o mundo do futebol. Sim, bom, um evento como este tem muita importância para o desenvolvimento. Primeiro que nada, isso é um evento histórico, que não se havia realizado antes aqui na cidade de Foz do Iguazú. E, geográficamente, é uma grande oportunidade para desenvolver em três países. A proximidade de Paraguai, Argentina e Brasil, nesta cidade, faz que seja uma oportunidade magnífica de gerar um triple impacto no desenvolvimento do futebol feminino. O futebol feminino tem que chegar a todas as cidades de todos os países em Sudamérica. E este é o exemplo das atividades que se necessitam realizar para que isso suceda. Sim, a verdade que é muito contento. Obrigado pela convidação. Nós vamos enriquecidos com muitos conhecimentos, muitas ideias e para nós é um orgulho. E, de assim, a sua vez, plasmar e levar a cabo tudo com nossos chicos. E, de 2016, essas ideias e para nós 1982, a partir da cidade de Foz do Iguazú, Legenda Adriana Zanotto